Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar uma receita muito fácil para você preparar no dia dos namorados. Pão italiano com queijo brin, geléia de pimenta. Dia dos namorados chegando e nada melhor do que uma comidinha gostosa para você comer com seu amor aí, tomando um vinhozinho bem gostoso. E nada melhor do que uma receita fácil de fazer, né? Porque ninguém merece ficar ali horas cozinhando. Então eu trouxe aqui essa receita que é super simples, mas fica muito gostosa. Então o pão italiano você só vai cortar ali, tirar o miolo, colocar o queijo brilha lá para o forno, colocar geléia de pimenta por cima e acabou, já era, tá pronto. E aí você pode usar o próprio pão italiano para molhar no queijo, ou se não você pode usar umas torradinhas, enfim. Dá para você fazer também com outros queijos se você quiser, um queijo cremoso, qualquer queijo cremoso que você coloque ali no meio vai ficar gostoso. Aqui no canal a gente tem também mais uma outra receita que é feita pão italiano com creme de gorgonzola, que também fica perfeito. Vou deixar para vocês aqui no card para vocês irem dar uma olhadinha. E a geléia de pimenta também tem a receita aqui no canal, então também vou deixar aqui no card para vocês, dar uma olhadinha, vou deixar na descrição também. E aí vocês vão lá dar uma olhada para preparar essa receita. Então vamos lá, é bem simples como eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu pão italiano, né, e cortar, tirar o miolo aqui, deixar um espaço para a gente colocar o queijo brilha. Queijo brilha, queijo camembert, dá para você fazer também com queijo reino, que é super cremoso, enfim, o queijo que você quiser. Então tirei aqui um pedaço, vou deixar ele um pouquinho mais fundo, né, abrir mais aqui nas laterais. Eu não quero destruir aqui esse miolo para a gente cortar para poder molhar justamente no queijo depois. E depois você vai molhar o queijo e aí você vai cortar esse pão também e vai comer, porque ele vai estar todo cheio de queijo e geleia. Então é isso, ó, tirei aqui o miolo e agora a gente vai colocar aqui o queijo aqui dentro. O queijo que eu estou usando aqui é esse queijo brilha aqui, só que ele já tinha aqui em casa, então eu não comprei um outro queijo, né, mas você pode comprar aquele menorzinho redondo que você já encaixa ele bem aqui no meio. Como o meu queijo é muito grande, a gente vai cortar um pedaço dele, vai colocar ali dentro e vai dar certo também. Mais ou menos isso. E o que você vai fazer? Se você tiver com o queijo aí redondo já pronto, você não vai precisar fazer isso. Então o que você vai precisar fazer é tirar a parte de cima do queijo brilha, porque ele tem essa casca, né, grossa, então você tira essa parte para poder derreter o queijo e a gente vai jogar gelé em cima depois que tirar do forno. Então, é só passar a faca assim e pronto. Cortei o meu queijo e agora é só a gente colocar aqui dentro do pão. Ó, vai ficar assim, perfeito. Agora é bem simples isso aqui, gente, a gente vai colocar numa forma e vai levar para o forno. Acabou, tem coisa mais fácil que isso? Então eu vou deixar ali no forno uns 15 minutos, só até derreter, até o pão voltar a ficar crocante de novo, né, porque o pão italiano, quando a gente compra ele, se ele não acabou de sair do forno, ele vai estar já mais mole. Então quando você põe no forno, ele vai melhorar, vai aumentar aquela crocância ali. E esse pãozinho que sobrou, você tem duas opções. Ou você come ele fresco mesmo, né, molhando no pão, ou se você quiser, você também pode colocar ele dentro do forno e aí ele ficar mais crocante para você comer o creme também. Aí vai do que você quiser. Então eu vou levar para o forno e aí eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Pessoal, ficou pronto. Olha que coisa linda esse queijo derretendo aqui. Nossa, fantástico isso aqui. O que a gente vai fazer agora é colocar uma geleia de pimenta por cima, porque isso fica maravilhoso. E cara, se você não gostar de pimenta, você pode adicionar mel também, que fica perfeito, fica incrível também. E aí, já era, tá pronto. Uma receita super simples, super fácil de você fazer. Tenho certeza que quem experimentar vai amar isso aqui. Agora é só mergulhar o pãozinho aqui dentro e experimentar. E aí, já era, tá pronto. Cara, fica muito delicioso. A mistura do queijo com a geleia, para mim, é perfeita. Se vocês curtem esse tipo de mistura, queijo com geleia, meu, façam aí, porque vai ser sucesso com certeza. Perfeito. E é uma ótima opção aí para o seu final de semana, é uma ótima opção para o dia dos namorados. Para quem não tem panela de fundir também, porque faz as vezes da panela ali, derretendo o queijo junto com o pão. Então, cara, é uma opção deliciosa aí para você fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no canal, comenta aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!